Uma outra pergunta aqui do Igor Rodrigues, na sua visão, a famosa armadilha de Two Cities, que diz que um poder emergente sempre irá se chocar com um poder constituído, necessariamente irá se repetir entre China e Estados Unidos? Ou pode haver uma terceira via? Olha, Igor, dentro da teoria, da lógica geopolítica, dos estudos de guerra e estratégicos, não tem como um país ou haver uma troca de poderes ou de potências ou de hegemonias ou de supremacia de uma potência para outra sem conflito. Isso vai ser muito difícil. E não tem, eu não consigo vislumbrar a China aceitando a posição americana de comando ou de liderança do mundo sem entrar em choque. Eu acho que essa transição, se a China quiser ocupar a posição do topo da hierarquia mundial ou do sistema internacional, isso vai ser feito, sim, dentro da armadilha de Two Cities com um conflito. Two Cities falava do equilíbrio de poder, né? E aí quando uma das potências está ficando mais fraca, a outra olha como uma oportunidade para atacar. E a outra está ficando mais forte. Então, esse equilíbrio de poder de comparação entre poder relativo... Poder relativo, aliás, é diferente de poder absoluto. Poder relativo é você olhando para o seu poder em comparação com o outro. Se você acha que você está ficando mais forte, você começa a ficar mais saído, mais saidinho, mais arrojado. E o outro que está ficando mais fraco, ou se sente mais fraco, começa a ficar mais acuado. Lembra, o mesmo Two Cities diz que fala que uma das causas da guerra é o medo? Então, o equilíbrio de poder vai mexer com as percepções de medo e vai fazer o outro país agir. E essa ação, dada o tamanho do que está em jogo e todas as influências e interesses, eu acho que ela vai ser na base da força. Isso não quer dizer que é uma terceira guerra mundial ou que é uma guerra total. Essa é uma outra distinção interessante. Um dia que eu falo de estratégia de Clausewitz, ele faz uma separação entre guerra limitada e guerra total. E não necessariamente precisará ser uma guerra total entre China e Estados Unidos. Pode ser uma guerra limitada, como múltiplos conflitos ou guerras que nós temos no mundo que são limitadas. Aliás, guerras totais faz tempo que a gente não tem. A última foi na Segunda Guerra Mundial. A última foi na Segunda Guerra Mundial.